Eu tenho, se ela soubesse, ter o sorriso dela é simplesmente encantador Menina tão delicada, mas gentilmente sabe conquistar e sabe o seu valor Totalmente empoderada, essa menina se transforma em mulher Não mexa com o ego dela pra você não se dar mal E a cada dia que passa estou ficando fascinado E essa menina tá me dando corda e eu não posso me enforcar Um beijo é tudo que eu quero Ai que desejo de ser o seu homem Não quero apenas a boca Quero uma vida toda Quero conquistar Um beijo é tudo que eu quero Ai que desejo de ser o seu homem Não quero apenas a boca Quero uma vida toda Quero conquistar Quero conquistar Quero conquistar